O que o relógio fala? Gente, se eu for traduzir ao pé da letra, vai ficar o que o relógio fala. Mas, gente, é errado, né? A gente não fala assim. Mas no alemão é certo. Você vê no seu PDF que tá escrito com S. Mas por que que a Jaqueline fala Z? Por que que não é sagt e ela fala Jaqueline fala sagt? Já que a gente tá falando errado, não. Não tô falando errado. O S acompanhado da vogal, ele faz som de Z. Zact. O S acompanhado da consoante faz som de X. Por isso que é V-S-P-E-T. V-S-P-E-T-I-S-T-E-S. Quão tarde é. Gente, não é assim que fala em português, né? Então, eu estou traduzindo ao pé da letra, tá bom? Azul. Was sagt du? A Carol escreveu porque está acompanhado de uma vogal. Sehr gut, Carol. Bravo. Muito bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.